Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer Indústria de Automação, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, para apresentar, deixa eu desmontar aqui e mostrar melhor para vocês. Essa aqui é a nossa nova SHIELD para medir trifásico, para medir três valores de correntes, de balanceamento de corrente, de carga entre as três fases, ou mesmo diferentes três pontos de corrente. Aqui está a nossa CPB, conectividade, baseado na SP32. Vou conectar novamente a placa. Aqui ainda tem espaço para colocar uma SHIELD para medir tensão e aí poder ver fator de potência, outras grandezas. Mas esse vídeo aqui faz parte de um blog também nosso, da Crescer. Quem quiser ver o nosso material, está no nosso site, crescerengenharia.com. Lá vocês também vão ter acesso aos códigos. Mas explicando aqui, eu estou com uma imagem grande aqui do ambiente criado. O que eu tenho aqui? Um variador de tensão, um variac, variador de tensão AC. Eu tenho aqui um transformador, eu estou transformando 220 volts para 3 volts, porque eu quero uma corrente alta AC. E estou aqui com três sensores de corrente 100 amperes, corrente alternada. Aqui no fundo do vídeo, vocês estão vendo o Google Sheets. Então, essa minha CPB branca está conectada no Wi-Fi e mandando os dados para a nuvem. Então, em qualquer lugar que tiver Wi-Fi, vocês vão poder colocar os dados numa planilha de Google Sheets e enviar para qualquer ponto do planeta. E acessar também as informações. Eu estou aqui com o alicate amperímetro e aí nós vamos agora começar só a evidenciar e mostrar que está funcionando o nosso sistema. Então, ali no alicate dá para ver que tem 1 ampera. Eu estou aqui com esses três sensores de corrente, cada um num ponto específico. Deixa eu ver uma coisa aqui que escala ficou. Ficou numa escala de 100 amperes, porque eu excluí a shield. Então, o que eu vou fazer para melhorar a visão gráfica aqui? Eu vou excluir esses dados aqui, vou excluir todo esse histórico e aí a gente fica só com o histórico desse vídeo aqui, excluir linhas. Volto aqui para o gráfico e aí passo a ter novamente essa visão aqui mais instantânea. Ele está postando dados aí numa taxa de... Não vou nem chutar, vou olhar aqui no nosso banco de dados aqui. 10 segundos, deixa eu ver, de 1 a 8, 8 segundos, 7 segundos, tá? Então, ele está na taxa mais rápida possível nesse ambiente instalado. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, tá. Ali nós vamos poder ver os dados. Então, eu estou com um, só mostrando aqui, eu estou com sensores gerando diferentes correntes que eu peguei aqui. Eu estou com uma resistência de chuveiro desfiada aqui, e aí eu peguei com diferentes divisões, né? Esse aqui pega a corrente total, esse aqui pega uma parte, e esse aqui pega a outra parte da corrente na minha mão. E aí vamos lá, vamos fazer o nosso ensaio aqui. Eu vou até uns... Uns 15 amperes, tá? Porque, como eu não estou com a resistência mergulhada na água, ele aquece demais. Aí dá para monitorar lá no alicate também, eu estou em 3, 4, estou subindo. Vamos ver se não está saindo fumaça ainda. Ainda não. Não ficou nada vermelho ainda ali. Acompanhando. Então, aqui estou com 10 amperes, né? Sendo medido. Eu coloquei até um isolante térmico ali para não derreter o plástico dos sensores, né? Olha aí, 10 amperes. Essa região aqui é uma região que fica bem quente. Bem quente mesmo. Tá? Então... Então, aqui, agora eu vou reduzir de novo. Tá? Estou mostrando aí as 3 correntes, né? Então, essa nossa shield aqui que mede 3 correntes simultaneamente, que é justamente com o objetivo de aplicar em redes trifásicas. Tá ok, pessoal? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.